Olha, mudando de assunto agora, o inverno é uma estação que nos inspira. É a estação mais fria do ano e na contramão do clima friozinho, o mercado da beleza lança tons fortes e quentes no tom dos batons, dos lábios e sombras terrosas que remetem a tom de terra molhada. Por isso eu fui pessoalmente no Centro de Beleza Exuberância mostrar algumas dicas com a ajuda da equipe do Centro de Beleza. Roda! Ao final do outono, o inverno chega e traz consigo uma bagagem de tendências para maquiagem. A profissional de beleza, Jane Alves, que atende no Centro de Beleza Exuberância, já está super atualizada com a paleta de cores que prometem reinar nas maquiagens das mulheres. Hoje eu vim aqui no Centro de Beleza Exuberância mostrar para vocês tendência de maquiagens outono e inverno. E quem vai conduzir esse momento para vocês que estão acompanhando o programa é a profissional de beleza, Jane Alves, aqui do Exuberância, nesta modelo que vai conceder um pouco da beleza para a gente mostrar o que vai reinar, que é o seguinte, boca marcada e tons nos olhos terrosos. Os tons terrosos que misturam nude e marrom formam a base dos olhos, que logo vai ganhando uma expressão mais dramática, característica forte da maquiagem de inverno 2018. A pele iluminada, sobrancelhas naturais, cílios volumosos e tons quentes e escuros nos lábios é o que há de mais atual. Pronto, agora que as mulheres já sabem o que é tendência neste inverno, é só aproveitar a estação mais fria, com muito charme e atualidade na produção. Então agora você já sabe, tons terrosos nos olhos, boca marcada é o que vai reinar no outono e inverno. E se gostou, marque o seu horário aqui no Exuberância com a profissional de beleza, Jane Alves. Até a próxima! Que linda ficou a maquiagem, muito bom conferir o passo a passo do trabalho dos profissionais do Centro de Beleza Exuberância e super parceiro do Sergipe Noir e que todo mês vai premiar telespectador.